E agora em Carvalhos, que é uma cidadezinha bem bacana, é pequena, é uma cidade pequena, é uma cidade bem gostosa da gente morar, e nós vamos a Ribeirão Preto, ao chamado de um amigo nosso, lá em Ribeirão Preto, logo logo nós vamos estar aí em Ribeirão Preto, tá? Aguarda aí, vai acompanhando aí no canal, e nós vamos aí de Citroën pra lá, pra dar uma olhada inclusive num Citroën, tá bom? Aguenta aí que a gente já já chega por aí. Essa é a primeira etapa da viagem, né? Nós estamos indo até Varginha, e aqui os caminhos de Minas, aqui essa estrada que liga São Lourenço à Varginha, não é uma estrada boa, pensa numa estrada ruim, mas o caminho é bonito, aqui é bem bonito, é bem arborizado, só não recomendo viajar desse lado aqui com chuva forte, porque cai galho no meio da estrada pra valer, e a estrada é bem bacana, ah, mas é ruim, pensa numa estrada difícil. Agora, vamos entrar na cidade aqui de Campanha, que é uma cidade bem bacaninha também, uma cidade extremamente religiosa, né? Olha a buraqueira aí, ó, uma buraqueira lascada esse lugar aqui. Ah, essa é a cidade de Campanha, já já vamos estar em Ribeirão Preto. Agora, ó só, o danado do GPS falando aí. Nós estamos agora em Paraguaçu Paulista, Paraguaçu, não é? É só Paraguaçu aqui. E agora vamos em direção a Eloy Mendes, essa estrada aqui de Minas é um pouquinho melhor, viu? Melhorzinha. Poucos trechos aí com acidentes como esse aqui, né? Com estragadinho, né? Como esse aqui, né? Aí dá pra gente viajar bem tranquilo. Sentido Ribeirão Preto, tem bastante cidade pra gente passar ainda, tá? E vamos nessa. Logo que vamos. E depois de várias horas de viagem, já são aí por volta de 5 horas da tarde, e nos surpreendemos aqui com uma cidadezinha chamada Conceição de Aparecida. Uma cidadezinha muito legal aqui, viu? Muito bacana mesmo. Uma cidade bonita, bem arrumada. Vou virar a câmera aqui. Olha só. Fim de tarde, bem arrumadinha, uma cidade bem caprichada, né? As casas muito bem ajeitadas. Esse aqui é o centro, né? Olha lá, bem legal. Nós vamos visitar aqui agora a igreja da Matriz aqui. É um lugar bem bacana. Tem até um cachorro aqui, ó. Um doguinho aqui, ó. Pra assistir o culto, assistir a missa. Parece que eles vão ter aqui alguma atividade, né? Mas olha só que bacana, hein? A maior parte das igrejas aqui de Minas são todas centenárias, né? E aqui é bem grande, viu? E tem bastante atividade. Tem bastante atividade legal aqui. Bem bacana. O doguinho tá aqui. Se preparando pra missa. Bem bonito aqui, tá? Bem legal mesmo. Vamos seguir. Agora, depois dessa parada aqui, né? Olha lá, que bacana. Bem centenária, né? As paredes grossas, porta grossa, antiga. Depois dessa parada aqui, nós vamos seguir pra próxima etapa, pra próxima etapa, até Ribirão Preto, atendendo aí o chamado de um amigo, de um grande companheiro, pra dar uma olhada lá num chantia antigo. Um chantia bem legal, né? Que tá bem conservado. Ele quer que faça a manutenção completa lá no chantia. E vamos nós, né? Vamos seguindo aí. São aproximadamente sete e meia, oito, acho que são sete e meia da manhã. Estamos no Hotel Cristo Rei, em Conceição da Aparecida. Nossa, muito bonitinha a cidade, muito bem arrumada. Eu vou ver se consigo mostrar alguma coisa, né? E hoje vamos em sentido Ribeirão Preto. Hoje, se Deus quiser, a gente chega em Ribeirão Preto, ainda à tarde, né? Já viajamos aqui algumas cidades, bem bacana. E essa cidadezinha aqui é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu virar a câmera aqui. ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouco, assim, de longe da cidade. Vou tirar depois umas imagens aqui da rua, né? Do restante da cidade, pra vocês conhecerem, né? Muito bem arrumadinha, muito limpa a cidade, né? Muito bem ajeitada. Tá bom, mãe. Vamos pegar certo. E é isso aí, tá? Daqui a pouco eu mostro algumas imagens e a gente já pega aqui o rumo pra Ribeirão Preto. Vamos colher agora algumas imagens da cidadezinha de Conceição da Aparecida. Não digita aí Conceição de Aparecida, que não dá certo, hein? Uma cidadezinha muito legal, muito limpa, muito bem ajeitadinha. Bem bacaninha essa cidade, viu? Nós vamos dar uma caminhadazinha aqui de leve. Aqui pra mostrar pra você a cidade. É bem, a pracinha, bem... É manhã, 8 horas, né? Tomamos café da manhã aqui no hotelzinho Cristo Rei. É um hotelzinho simples, mas bem bacaninha. Tá até um preço bom. Dá pra você se hospedar sossegado. Né? A imagem pode não ficar muito legal por causa do sol, né? Mas é uma cidadezinha bem bonitinha. Bem arrumadinha. Não vi sujeirada, bagunça... Cachorro... A saída da cidade. É bem bacaninha. Tá bom? Vai seguindo a gente por aí. Nós estamos aí em rumo a Ribeirão Preto. Daqui a pouco nós vamos passar por Passos e mais algumas outras cidades aí, tá? Cidade de Itaú de Minas, onde fabrica cimento. Olha aqui, bem ajeitadinha, né? Olha, tudo pavimentado, tudo limpinho. Bem bacana. Tá bom? Segue a gente por aí. A gente vai postando aí. Estamos próximos à Conceição... De... Conceição da Aparecida. Olha só que lugar bonito pra passear. Gente do céu. Olha só. Chama Recanto das Águas. Olha lá. Tem um restaurante aqui. Tá? É um lugar muito bonito. Estrada boa pra caramba. Dá uma olhada nisso. Olha ali. Tem um outro restaurantezinho ali, né? Ok? Deixa eu dar uma atravessada aqui pra gente mostrar. Essa aqui é uma represa gigantesca. Essa região aqui é bem rica na água. Tem bastante represa. Tem bastante lugar bonito pra você passear. Olha só que bacana que é isso aqui, hein? Olha. Que coisa mais bonita, hein? Olha só que chique pra passear aqui. Olha só. É um clube. Um lugar bem legal. Tá? E olha aí. A estrada é muito boa. Tá? Tem um movimentinho até simpático, mas é uma estrada muito boa. Show de bola, hein? Show de bola. Estamos entre Passos e Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Bom lugar pra passear, hein? Já chegamos aqui em Ribeirão Preto. Nós nos hospedamos aqui ao lado do estádio, né? Parece até que vai ter um show de rock aqui. Não sei quando. Mas vai ter um show de rock aqui. E aqui é o estádio. Pensa numa cidade grande. Bem grande. É bem bonito aqui, hein? Bem bonito. Bem arrumado. Mas é quente, rapaz. Deus ouviu minhas preces e botou minhas preces e botou um pouco de frio aqui pra gente, né? Mas, ó, aqui tem até um restaurante do Lula aqui, ó lá. Picanha pra todo mundo aqui. É só entrar na fila. Mas é aqui, é bem bonito, tá? Então hoje é o primeiro dia. Vamos começar os trabalhos lá. Vou mostrar pra vocês um chantia, mas muito novo. É impressionante, tá? Ficamos hospedados aqui nesse hotel. Muito gostoso, tá? Muito bom. Então tá aqui. Olha aí. Aqui o scanner já entrando. Vamos ver se ele consegue fazer a comunicação aqui com o sistema, né? Esse carro aqui ele usa um adaptador, ó. Ele não tem a tomada OBD2. Você tem que comprar esse adaptador e colocar o adaptador. Olha aí. Esse aqui é o chantia, né? Ele tá bem conservado. Bem bacana. Bem novo, né? Eu já achei aqui uns fusíveis aqui que pegaram fogo. Olha só. Pegou fogo nesses fusíveis aqui. Nós vamos ter que fazer uma... Um aqui é do farol. Esse é farol. Esse aqui eu ainda não lembro o que que é, mas vou... Vou ver direitinho. E aqui dentro, olha. O carro tá bem conservado. Bem conservadão mesmo, ó. Tá? É bem novo o carro. É bem bacana. Tá com falha de comunicação, tá? Ele não tá fazendo comunicação aqui com os módulos. E eu vou procurar aqui qual que é o defeito, tá? Pode ser algum fusível torrado por aí afora. Legal? Aguenta aí que a gente vai mostrando melhor aí daqui a pouco. Então, tá aí, ó. Retiramos a conjuntora, tá? Retiramos aqui a conjuntora. Detectamos que na conjuntora já havia algumas coisas estranhas. Porque soltaram um parafuso que não era pra soltar. Tá aqui a mangueira polvo. Tiraram as travas aqui, ó. Da mangueira polvo. Tá? Aparentemente não existe vazamento aqui nessa parte de cima. Ok? Foi conferido aqui todos os fusíveis. Só esse aqui que tá bem cozido, ó. Tá? É impressionante o estado desse motor aqui. Eu nem sei com quantos quilômetros tá esse carro. Mas ele tá bem novo. Tá bem conservadão mesmo. Só tá um pouco sujão, né? Um bocado sujão. Mas, é... Olha, tem até o... O antitérmico aqui, né? Tá bem bacana. Módulo tá aqui, ó. Módulo... Esse aqui trabalhava com relê duplo da injeção. Tá? A parte de motor tá perfeito. Eu dei partida aqui. O carro tá bacana. Pegou certinho. Fizemos agora a lavagem completa. Tá? Retiramos fora aqui o reservatório de LHM. Ok? Os filtros estavam completamente entupidos. Ok? Fizemos aqui a limpeza dos filtros. É muito provável que tenha vazado pela parte de cima. Tá? Porque fizeram uma besteira aqui na conjuntora. Conjuntora é que controla toda a pressão, tá? Se perder essa esfera que tá aqui, meu irmão, já era. Tá? Tem que comprar outra. As medidas dessa esfera que vai ali é muito cabulosa. É muito esquisita. Aqui tem um anel de vedação. E esse aqui faz o controle de pressão. Da entrada de pressão na conjuntora. Tá? Pra descarregar a pressão da conjuntora, você faz aqui. Você não faz com scanner. Por falar nisso, ligamos aí o scanner Lexia. Ele não teve comunicação com nenhum módulo. Tá? Alguma coisa tá errada ali. Ou no adaptador, ou na tomada. Alguma coisa tá doida ali. Tá esquisita. Legal? Então, vamos seguindo aí a manutenção. Vamos limpar tudo e vamos montar tudo. Pra gente ver qual que é o resultado. Bom, finalizando aqui a manutenção do Citroën Shantia. Olha, esse motor tá um espetáculo, rapaz. Tá bom pra caramba. O motor tá com 30 anos e tá vivo, perfeito. Não tá fumando, não tá nada. O motor perfeitinho. É um carro bem guardado há muito tempo, né? Olha a condição da correia aqui, ó. Correia nova ainda. É um carro bem, bem cuidadinho. Tem um vazamento de óleo famoso aqui, né? Pela tampa de válvula, tá? Então, junta de tampa de válvula, com certeza vai ter que trocar. E aí, na hora que tirar a junta da tampa de válvula, vai dar pra ver mais coisas ali. Se tiver mais alguma coisa, faz. Ok? Mas aqui tá tudo bacana. Então, foi feito aqui. Foi feito a manutenção na conjuntora. Manutenção no sistema de arrefecimento que travou a válvula termostática. E a tampa estragou. Então, essas coisas aqui a gente já fez. Ele tá funcionando certinho. Temperatura perfeita. Temperatura bacana, tá? Aqui dentro. A gente já vai deixar montado aqui o adaptador, tá? Do scanner, né? Olha lá. Não sei se dá pra ver, mas olha aí. Esse aí é o adaptador pro scanner, tá? Tá meio escuro aqui, mas acho que dá pra ver. Ok? Dá uma olhada. Trinta anos, hein? Olha ali, ó. Ó, as portas. Olha só como é que tá esse bichinho. Painel original ainda, ó. Ninguém fuçou. Aqui, né? Olha as portas aí. Um carro de trinta anos, hein? Trinta anos praticamente nesse danadinho. Aqui fora. Aqui a outra parte de trás, né? Olha só. Bem legalzinho. Perfeito o danadinho, tá? Os encostos de cabeça devem estar por aí em algum lugar. Ok? Ok? Aqui atrás, aqui atrás, olha só. Nós tiramos aqui o kit da conjuntora. Não vai dar pra ver porque tá meio escuro aqui, né? Nós tiramos ali o kit de conjuntora. Tiramos. Por quê? O que que aconteceu? Travou o sistema por causa do seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa peça aqui é o corretor de altura, ó. E ela tá travada por dentro. Já foi desmontada. Limpamos. Tiramos a sujeira. Mas olha aí, ó. Ela trava, ó. Sem mais nem menos, ó. Ela tem que fazer um movimento aqui, pra lá e pra cá. Olha. Você arranca tudo a tampa. A bichinha não funciona, velho. Olha lá, olha lá. Não se mexe, ó. Ok? E essa peça aqui, ela tem uma válvula aqui dentro. Que quando ela vai pra lá, ela libera um lado e fecha o outro. Quando ela volta na outra posição, ela abre um e fecha o outro. Vice-versa. Ok? Aí dá a fuga de óleo, tá? Pro lado certo. Ok? Olha lá. Aqui dá o retorno. Essa peça aqui, ela fica montada nessa base. Tá? E aqui é o grampo de regulagem. Essa peça aqui tem que ficar no meio dessa mola. Ela fica aqui no meio, ó. Dessa mola, ó. Fica bem aqui no meio. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Exatamente assim. Tá? Perdão. Pera aí. Ela vai ficar assim, ó. Ok? Fazendo esse movimento aqui. E aqui no meio dessa peça aqui, fica... É... Ele fica... Um pino que tem aqui, ó. Fica esse pino. Ok? Então ele fica aqui assim, ó. Nessa posição. E as duas molas. Uma mola aqui, a outra mola aqui. Então nós vamos trocar isso aqui. Trocar as esferas traseiras. E aí, com certeza, nós vamos voltar a funcionar. Esse carro não tem SCK. Esse carro não tem ativa. Não é suspensão ativa. Ele é somente a hidro... A hidráulica mesmo. Ok? Então aguenta aí. Vai acompanhando a gente no canal. Que a gente mais adiante vai postando. Vamos esperar as peças chegarem. Esperar a oportunidade certa. E aí a gente termina de fazer essa manutenção. A parte da frente ficou perfeita. Funcionou certinho, certinho. Tá? Mas a parte de trás não. Ele vai ficar aqui, ó. Em cima dos cavaletes. Com as rodas levantadas, né. Pra depois facilitar a manutenção. Legal? Fechou. Segue a gente aí. Deixa um like. Vai acompanhando a gente. Que a gente vai... Postando a medida em que vai fazendo. Citroën Shantia. 96. Tchau. Tchau.